Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista. Hoje tenho como convidado o Dr. António Bernardo da Aranha da gama Lobo Xavier, ou simplesmente Lobo Xavier, como é conhecido? Depois o nome do que é. Boa noite, muito obrigado por estar aqui. E, para quem não conhece, o Dr. Lobo Xavier é político e advogado português, especialista na área fiscal. Advogado Cristiano Ronaldo, foi deputado da Assembleia República pelo CDS durante várias legislaturas e é membro do Conselho de Estado em Portugal, designado pelo atual Presidente da República, Marcelo de Belo de Sousa. Integra também um programa documentário político em Portugal, com a abertura do círculo que passa na SIC. Já há desde 2004, não é? Ou não? Já há mais do que 2004, já há 20 anos. Há 20 anos. Hoje, então, significa uma pessoa muito familiarizada com essas questões de televisão. Dr. António Lobo Xavier, obrigado por estar aqui. Sei que está cá, no âmbito de uma iniciativa organizada pela Henrique Rocha, do lançamento do Guia do Cidadão Português de Moçambique. O que é que é isso? Olha, o nome engana muito, porque aquilo é mais um guia, esse escritório de advogados, Henrique Rocha e associados, em colaboração com o meu escritório em Portugal, MLGTS ou Moraes Leitão, como é mais conhecido, resolveram fazer um guia para todo o cidadão estrangeiro que chega a Moçambique. Por qualquer razão, ou porque fugiu do sítio onde vivia... Onde não é exclusivo dos portugueses. Não é. Tem uma parte especial para portugueses, que são, sobretudo, as regras que os portugueses devem cumprir quando saem de Portugal. Para não se esquecerem, regras relacionadas com a segurança social, com os impostos, ou com a mudança de residência, essa parte é só para portugueses. Mas quando o guia explica as coisas básicas do funcionamento da vida administrativa e política em Moçambique, isso serve para qualquer cidadão que aqui chegue. Qual a importância deste guia para um estrangeiro, por exemplo, que vem para Moçambique? Sabe que nós hoje vivemos num tempo em que as pessoas viajam com muita facilidade. As pessoas viajam por todo lado, sentem-se bem em vários sítios. Hoje, no mundo, viaja-se muito mais do que há 10 anos. Mas toda a gente, mesmo nos sítios acolhedores, mesmo chegando, por exemplo, a uma cidade como Maputo, num país acolhedor, onde as pessoas são, sem qualquer favor, simpáticas e afáveis, tem sempre uma angústia. O estrangeiro tem sempre uma angústia. Estou a cumprir bem a lei? Há qualquer coisa que eu devia fazer e não estou a fazer? O que é que eu preciso de fazer para tratar os meus direitos? E esse guia, de uma forma rigorosa, mas simples, explica tudo. Quer dizer, um estrangeiro pode vir no avião a ler aquele guia e chega cá tranquilo, perde aquela angústia do desconhecido, não conhecer as leis. Quais são as áreas que abalcam este guia? São todas, desde as questões relacionadas com as autorizações de trabalho, com os vistos, com os impostos, com a segurança social, com questões de direito de família, relacionadas com o divórcio, o casamento, o poder parental relativamente aos filhos. São praticamente todas as áreas da vida básica, da vida comum, que estão lá tratadas de uma forma muito simples e muito prática. E eu sinto que a importância, portanto, é uma importância de utilidade para as pessoas. E eu, ainda ontem, aqui em Maputo, dizia numa cerimónia que a advocacia, mesmo a advocacia em Maputo, ou a advocacia em Luanda, ou a advocacia em Lisboa, perdeu um lado que tinha há muitos anos. A advocacia era muito cívica, tinha um grande sentido cívico. E passou a ser muito negócio, só negócio, focado no negócio. Este guia é um guia de graça para qualquer um. E isso encheu-me de orgulho porque os gestos da advocacia cívica que houve aqui, em Moçambique, que houve em Angola, que houve em Portugal, a advocacia capaz de tratar desinteressadamente dos problemas dos outros, este é um gesto desse tipo, porque não se ganha nada com aquele guia. Para um estrangeiro, quer que seja português ou de outra nacionalidade, queira aceder a este guia, como é que procede? Nós vamos pôr o guia online e, portanto, quem procurar o escritório Henrique Rocha e associados, ou quem procurar a guia do cidadão português em Moçambique, na net, vai encontrar o site e vai encontrar essas regras online. Todas as autoridades, as representações diplomáticas portuguesas aqui, que estiveram também ligadas, o Cónsul Geral de Portugal esteve muito ligado a este, também têm a faculdade de disponibilizar esse guia, ou simplesmente pedindo para a Sociedade de Advogados. Mas a nossa ideia é ser um guia de muito fácil acesso, qualquer pessoa poder ficar com ele a partir da internet, ou a partir de um simples contacto com o consulado português. Qual tem sido o grau de assertividade desta iniciativa? Nós, ontem, tivemos uma sessão muito participada. Nós, eu não contava, não contava ver a sala do Centro Cultural Português tão cheia de embaixadores de vários países, representantes diplomáticos de vários países, claro, empresas e clientes do escritório, claro, também, cidadãos, encontrei antigos alunos, estava uma sala cheia de pessoas e eu interroguei-me porquê que está a diplomacia da Argentina, ou do Brasil, ou da China, ou de Espanha, ou da diplomacia do Timor-Leste. E depois lembrei-me, é que esse guia também serve para esses países todos. É fácil de ler e, portanto, eu acho que foi uma grande receptividade, felizmente. Para o que percebi, constitui a segunda publicação da rede destes escritórios de advogados dedicada a cidadãos portugueses. Houve uma primeira experiência de um candidato em Macau. Como é que foi recebido este... Em Macau, sabe, a comunidade portuguesa em Maputo é mais importante do que a comunidade portuguesa em Macau na vida. Hoje há muitos portugueses em Maputo, é uma comunidade muito grande, e, portanto, ele tem mais importância. Mas em Macau, a comunidade portuguesa é mais pequena, é mais pequena do que já foi no passado. As regras também são muito diferentes. Sabe que, repare, é mais difícil lá, porque, embora haja direito parecido com o português, no fundo, verdadeiramente, aquilo é a China. Houve grande receptividade, muito empenho da diplomacia portuguesa, mas eu senti aqui, no Maputo, um interesse mais vivo. Um interesse mais vivo. Doutor Lobo Xavier, queria aproveitar, uma vez que estamos aqui com um especialista em assuntos fiscais, as questões fiscais estão na ordem do dia aqui no nosso país, no mundo, no geral, basta olhar para os Panamás Pepas, já lhe vou questionar relativamente a isso. No caso de Moçambique, como é uma indústria extrativa florescente, emergente, coloca-se a questão da tributação das mais-valias de investimentos, portanto, estão sendo feitos a um nível de renda extrativa. Todos eles, de negócios feitos longe do nosso ordenamento jurídico. E havia um debate muito amplo, porque uns não queriam pagar, entendiam que o negócio não era tributável. E a sua experiência relativamente a isto? A minha experiência é a seguinte, normalmente as grandes empresas dos negócios de extração ou de petróleo ou de extração de minério procuram ter estruturas complexas fora do país, fora do país onde estão a fazer a prospeção. Bom, e aí a solução é os países que têm a riqueza tratarem disso na origem, na fonte. É preciso um país como Moçambique qual é a fonte do rendimento do Estado. Para já, com uma população que ainda vive um pouco abaixo daquilo que é necessário, daquilo que seria o conforto, não pode ter um grande imposto sobre o rendimento das pessoas. É difícil, não é? É complicado administrativamente e a base teria que ser muito pequena ainda. A carga tributária que se está a fazer. É, exatamente. Essa carga não pode ser sobre as pessoas. Também não deveria ser muito forte sobre as empresas novas, não ligadas à parte dos minérios. E então tem que tratar da tributação através das riquezas que protege. A única forma é guardá-las à saída. É tratá-las num momento da extração. Deve haver aí concentração da tributação e é natural. E repara, os outros países... Eu tenho clientes dessas empresas, mas repara, a tributação nos outros países ricos em minérios ou em petróleo é uma tributação forte. Porque é que Moçambique deveria ter uma tributação fraca. Bem, nós sabemos que hoje se discute a importância do petróleo e do gás natural. como é que será o futuro, um futuro mais elétrico. Bom, as perspetivas de quem vê isso com cuidado são perspetivas de que o petróleo vai ser muito usado e ainda em crescimento durante muitas décadas. Portanto, Moçambique tem ali uma riqueza e é bom que uma parte dessa riqueza fique para melhorar a condição de vida das pessoas. Como é que países como o nosso, sem grande experiência na gestão destes recursos, porque são recursos emergentes, pelo menos do ponto de vista de exploração, lidam com grandes corporações que têm experiências, alguns deles têm experiências seculares nesta indústria. É muito difícil. Fazem acompanhar por advogados, por escritores de advogados, por razões no mundo inteiro. Como é que a política fiscal de um país como o nosso lida com isto? É muito difícil a luta entre... Escusa de ser Moçambique, pode ser em Portugal, ou pode ser a França, ou pode ser a União Europeia. Você vê casos fiscais complexos, por exemplo, da Apple com a União Europeia, ou da Amazon com a União Europeia. Os países e mesmo as grandes organizações internacionais, às vezes não têm estruturas capazes de lutar com exércitos de técnicos. Bom, a minha ideia é que a única forma de tratar esse ponto é ter, é conhecer as experiências boas dos outros, é estudar bem as experiências boas dos outros, e depois ter leis muito simples, muito diretas e muito práticas. Quanto mais complexidade criar numa lei, mais hipóteses tenho de um batalhão de advogados tentar contornar essa lei. A lei deve ser muito simples, muito prática e muito direta. Essa é a única forma de combater o excesso de planeamento e dos grandes... Contra mim falo, que faço parte dessa tribo, mas, na verdade, a nossa vida vive muito da confusão das leis, do atabalhoamento, de um certo descuido com que os Estados fazem as leis, em cima do joelho, sem pensarem bem. Eu acho que vale a pena investir bastante em comissões técnicas e independentes para fazer uma lei. Mais vale que uma lei sobre impostos demore dois anos a fazer do que fazê-la em três ou quatro meses e ela ser um queijo daqueles suíços cheio de buracos por todo lado. Doutor Lobo Xavier, os panoas pepas vieram revelar como são escondidas as fortunas através de offshores, bancos e empresas fictícias. Não sendo necessariamente os offshores uma fonte ilícita de dinheiros, muitas vezes elas são usadas de uma forma ilegal, como os panoas pepas revelaram queria ouvir a sua experiência sobre este modelo porque muitas também algumas das nossas empresas elas estão sediadas em offshores como um mecanismo para pagar menos impostos queria ouvir a sua experiência vamos lá ver eu acho que temos sempre de pensar em dois tipos de offshores os offshores isto é, as praças financeiras que não prestam informação aos outros países sobre as empresas que lá estão que se forem perguntadas pela administração de Moçambique está aí a empresa tal quanto dinheiro ela ganha por ano quem são os sócios? os offshores não respondem são inadmissíveis tem que haver um combate no mundo contra isso um combate escusa de ser agressivo nós temos de ser capazes de persuadir de convencer esses países cuja economia vive dessa ilegalidade e dessa escuridão temos de os convencer a entrarem para o mundo da luz e então um offshore com uma boa administração a que o governo de Moçambique possa perguntar está aí fulano está aí a empresa tal mostra-me os registros mostra-me as contas dela então esse offshore serve apenas só para reduzir os impostos mas já não serve para atividades ilegais bom o que temos em Portugal por exemplo nós admitimos que as empresas tenham filiais em offshores desde que essas offshores tenham uma boa comunicação de informações com a administração tributária portuguesa quando não tem nós penalizamos muito a relação com o offshore o caso BES mesmo os Panama Papers viram mostrar que também há muitos empresários portugueses que têm fortunas sediadas em offshores havia empresários e políticos mas repara de todo o mundo de todo o mundo eu acho até que o mais espantoso dos Panama Papers foi o número de políticos que lá estava de todo o mundo porque os empresários normalmente procuram a forma mais barata de ganhar o seu dinheiro os políticos é que não têm direito de fazer isso ao povo os empresários quando fazem ilegalidades também têm que ser punidos mas não é a mesma coisa um político foi eleito pelo povo para tratar as coisas do povo e depois se esconde e recebe dinheiros ilícitos isso é que é muito grave bom nós como lhe digo em Portugal nós todas as transferências para offshores são controladas e publicadas isto é é obrigatório você não pode fazer uma transferência para um offshore sem vir num relatório oficial essa publicação e sem que o banco lhe pergunte o que é que está a fazer e do ponto de vista fiscal se recebe ou se tem ganhos a partir do offshore se não houver troca de informações e prestação de informações e documentação clara a punição fiscal é tão grave que ninguém tem só o ilegal mesmo é que procuram um offshore porque quem for legal não tem vantagens em Portugal em utilizar offshores que não prestam informações como vemos os panamás pepas vieram mostrar que a gente usa os offshores para se evadir do ponto de vista fiscal para lavar dinheiro inclusivamente para ocultar o que é que acha que mudou ou vai mudar no sistema financeiro internacional com os panamás pepas eu acho que a primeira coisa que muda é como se sabe esses documentos foram documentos também eles roubados através de cibercrime de cibercrime nós não podemos esquecer isso é que também foi possível saber isso através de uma atividade ilícita mas que hoje é um dos grandes riscos no mundo que é o cibercrime e portanto o que as pessoas perceberam em geral é que é muito difícil hoje manter um segredo mesmo quem tem atividades ilícitas e criminosas tem de usar fatalmente meios digitais tem de usar telecomunicações modernas e apesar de estar muito desenvolvido todo o software de segurança para as comunicações essas comunicações são penetráveis até nos Estados Unidos é possível fazer hacking e portanto hoje o cidadão sabe que não há verdadeiramente segredos protegidos para a vida isso é uma boa aquilo a que se chama no direito uma prevenção geral estes exemplos dos Panama Papers e destas fugas e destes hackings em geral mostra ao cidadão cuidado não há segredos e aquilo que pensamos que é privado de um momento para o outro pode se tornar público isso já é uma boa prevenção geral esse crime digamos assim esse cibercrime tem o lado positivo de desaconselhar atividades ilícitas por via digital acha que será possível que o caso o escândalo do Panama Papers ajude a controlar o fluxo por exemplo dinheiro ilícito no mundo como vimos são largos milhares de milhões largos milhares de milhões é uma parte importantíssima da riqueza do mundo nem todos por as mesmas razões há muitas pessoas que usam offshore de forma lícita sem violar lei nenhuma só que têm construções em que nas contas finais o imposto está a menos mas não têm nenhum problema em revelar os dados essas pessoas tenderão a fazer sempre isso o crime é que é preocupante no offshore o crime financeiro o crime ligado a armas o crime ligado a tráfico de estupefacientes ou o crime político como é que se vai combater isso há pessoas que dizem que só é possível acabar com esse problema quando todos os países se unirem e proibirem as relações com o offshore eu acho que isso é romantismo isso nunca vai acontecer não vale a pena os interesses também não são convergentes não são convergentes nunca vai acontecer porque não nos esqueçamos do seguinte há países que vivem disso qual é a fonte da riqueza das ilhas Caiman ou do do Panamá ou de ilhas virgem britânicas esses governos vivem daquela receita e portanto não é possível acabar com isso de um momento para o outro o que eu acho eu acredito mais numa política de pequenos passos trazê-los para a luz do dia prometer ou oferecer em troca das informações e do acesso aos dados oferecer-lhes um tratamento equilibrado eu acho que é pela via da persuasão a União Europeia eu acho que está no caminho certo cada vez tornar mais caro aos cidadãos europeus utilizarem offshore e portanto ter um custo muito grande que os obriga a pensar duas vezes e tentar trazer esses países que vivem quase exclusivamente de negócios financeiros para ligações e para tratados com a União Europeia para podermos ter acesso aos documentos e às informações acho que esse é o único caminho visível o resto é romantismo utopia ou então são pessoas que dizem isso porque não querem fazer nada ah isso só funciona quando todos tiveram de acordo ora nunca vai acontecer sobre nenhum assunto todos os países do mundo estarem de acordo como nós sabemos como eu disse é advogado Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo caiu ainda há pouco tempo nas malhas deste sistema que tem a ver com a utilização de offshores viu na televisão tentando explicar exatamente o que teria acontecido que é certo é que o fisco espanhol está a acusar o Ronaldo de não ter pago cerca de 14 milhões de euros anos fiscais penso que é 2001 2012 2013 Moçambique também tem muitos fãs de Cristiano Ronaldo desde crianças até adultos pode explicar exatamente o que é que está a acontecer eu não posso explicar muito muito porque o processo tem mas posso explicar alguma coisa em termos géneros a primeira coisa para as pessoas perceberem é porque às vezes as notícias vêm assim com pouco cuidado não há nenhum problema com a utilização de offshores o Cristiano Ronaldo tanto em Inglaterra como em Espanha podia ter utilizar uma offshore para receber rendimentos que não tivessem a ver ou com Inglaterra ou com Espanha portanto ele não está a ser acusado de usar uma offshore as notícias às vezes dizem isso mas é falso não está acusado disso o que acontece é que o Cristiano Ronaldo quando estava em Inglaterra tinha direitos de imagem e os direitos de imagem do Cristiano Ronaldo para além do seu salário os direitos de imagem diziam respeito a muitos países há anúncios há comerciais do Cristiano Ronaldo na Austrália no Japão nos Estados Unidos e portanto há uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos e uma multiplicidade de países e o Cristiano Ronaldo negociou com as autoridades fiscais inglesas uma repartição desses direitos e fiscou-se à conclusão já no final da quando estava na Inglaterra quando estava na Inglaterra chegou-se à conclusão que era aceitável para o fisco inglês 15% ser a Inglaterra e 85% ser o resto do mundo e eu acho que é razoável o Cristiano Ronaldo é mais do mundo do que de Inglaterra ou de Espanha e portanto tinha essa distribuição e ele declarava 15% só estava obrigado a declarar o que era imputável ao Reino Unido declarava 15% quando foi para Espanha a lei em Espanha era uma lei do mesmo tipo permitia ao cidadão que vinha do estrangeiro e que não era residente em Espanha há muitos anos chamava-se a lei Beckham nessa altura de um grande jogador a lei aplicava ele só tinha que pagar em Espanha aquilo que recebia que era imputável em Espanha e o Cristiano Ronaldo em Inglaterra a proporção era 85-15 por cautela até passou a fazer 80-20 e passou a declarar os seus direitos de imagem ao contrário de outros jogadores de que eu gosto muito de ver na televisão como o Messi por exemplo ele se pagava zero o Cristiano Ronaldo fez a sua declaração e dizia para Espanha é 20 para o resto do mundo é 80 e o que acontece neste momento é que as autoridades fiscais espanholas acham que os filmes onde o Cristiano Ronaldo anuncia ténis bolas de futebol champôs etc os direitos que ele recebe por isso não são direitos de imagem como nós os advogados pensamos e achamos pensa que são prestações de serviço feitas em Espanha como se o Ronaldo fosse uma espécie de ator que faz filmes promocionais em Espanha esse é o ponto agora deixe-me só acrescentar-lhe uma coisa para os fãs do Cristiano Ronaldo a lei fiscal aliás era a nossa conversa anterior a lei fiscal é muito complexa sobretudo para rendimentos desta natureza muito difícil só está acessível a especialistas e o Cristiano Ronaldo sozinho não tinha a possibilidade de saber se era assim ou se era desta maneira ou se era daquela a questão que se coloca que pela ser quem ele é por ter o poder que ele tem é capaz de fazer o diário dos melhores especialistas sim e repare ele não tem nenhum problema em pagar se acharem que ele deve ele paga o problema não é esse o problema que o choca e choca sua reputação e sua maneira de dizer é dizerem que ele fez um crime como um crime se ele nem sabia se ele nem sabe explicar bem a lei os seus consultores apontaram-lhe aquele caminho repare se eu não quiser declarar o dinheiro porque vendi uma casa e não declaro o dinheiro ou recebo salário e não declaro isso qualquer cidadão nem precisa ter escolaridade para perceber que está a roubar o Estado mas nestes temas de direitos de imagem muito complexos ele não tinha hipótese tinha de confiar nos seus assessores e portanto dizer que ele é criminoso é um absurdo em si mesmo não é um absurdo em si mesmo eu vi um par de depoimentos que a CMTV exibiu em que Cristiano Ronaldo insistentemente dizia que não sabia não sabia sabe como como o advogado de desconhecimento da lei não isenta de responsabilidade não não isenta de responsabilidade repare é verdade por isso se houver dinheiro a pagar tem que pagar outra coisa é acusarem-no de crime para tanto aqui em Moçambique como em Portugal ou como em Espanha para haver crime é preciso que a pessoa tenha tido a intenção de defraudar a intenção de enganar e essa parte é que eu acho que ele não tem percebe ele não a ignorância da lei não a liberta as pessoas da responsabilidade ok se deve dinheiro deve pagá-lo agora crime dizer que ele conscientemente olhando para a lei quis ir por o caminho da esquerda e não pelo caminho da direita isso é um absurdo ele não tem capacidade para fazer isso doutor Lopes Xavier voltando à questão dos offshores porque nesta operação complexa de Ronaldo estão também envolvidas penso que são duas offshores lembro-me que neste depoimento que a SMTV exibiu da audição de Cristiano Ronaldo ao Fisco Espanhol ele a juíza perguntava a ele porque é que uma pessoa a dimensão dele tinha que utilizar offshores nessas operações para pagar o objetivo não seria exatamente pagar menos e era lícito que uma pessoa com os rendimentos dele pagasse menos mas repara Ronaldo é o está entre os cinco maiores pagadores de impostos em Espanha toda a gente sabe quanto ganha Cristiano Ronaldo vem em todos os jornais desportivos qualquer cidadão aí na rua que lê um jornal desportivo sabe quanto ele ganha portanto ele não esconde nada agora repara na altura nesta altura em que estamos a falar este período que era antes até 2014 Ronaldo era legalmente admitido a fazer o que quisesse aos rendimentos que não tinham ligação com Espanha portanto ele podia ter numa offshore podia ter na Madeira podia ter no Canadá onde quisesse esse tema não é o tema do processo claro que ele tinha numa podia ter numa sociedade holandesa ou numa sociedade irlandesa ou numa offshore pura claro que era para pagar menos mas a lei espanhola permitia-lhe isso o tema não é ninguém está a dizer Ronaldo és um criminoso porque tinhas uma offshore o tema não é esse não é esse e essas imagens também foram roubadas ilicitamente pergunto-lhe nos últimos anos já que estou a falar com um especialista nessa área foram vários atletas de rendimentos altíssimos que foram envolvidos em escândalos desta natureza fiscal pergunto-lhe como é que se fazem aconselhar estas grandes vedetas nesta área fiscal olha no futebol no futebol em geral onde isso acontece em grande escala a culpa é de um sistema que funciona assim como eu lhe vou explicar os jogadores negociam salários líquidos eles vão a um clube e dizem eu quero um milhão líquido você arranja-se como entender para me entregar um milhão líquido bom aí os próprios clubes começam a ter interesse em criarem em fazerem umas construções que lhes permitam pagar menos segurança social e imposto sobre o rendimento portanto o sistema empurra muito para aí os clubes tenho que dizê-lo são muitas vezes os grandes instigadores de planeamento complexo segundo ponto meu caro amigo há uma lei da vida que existe que é só foge aos impostos quem tem muito para fugir e portanto os titulares de grandes rendimentos têm facilidade em fazê-los sair e fazê-los mudar nós que trabalhamos num sítio conhecido toda a gente sabe os nossos rendimentos não temos facilidade em fazer voar essas quantias o mundo há de ser sempre assim o que é estranho o que é complicado é isto é que eu acho que as grandes estrelas deviam dar também exemplos de cidadania e de responsabilidade social é claro eu sou amigo do Cristiano Ronaldo e portanto sou suspeito não sou uma pessoa independente nessa matéria eu acho que o Cristiano Ronaldo paga muitos impostos e emprega uma grande parte da sua fortuna a ajudar os outros acho que ele faz o seu caminho é por isso que ele se sente um pouco mais injustiçado neste caso que ele acha que não foi como os outros que não declararam nada e é um homem que constantemente às vezes de forma discreta outras vezes conhecida procura ajudar os outros e ajudar várias instituições em todo o mundo essa é uma obrigação obrigação dos grandes figuras que são ídolos da juventude é de serem também exemplos éticos e aliás o Cristiano quando falou para eu explicar o caso dele em Portugal e ajudar a explicar o caso dele em Portugal pediu-me para ele dizer isto eu sou uma pessoa ética eu quero absolutamente cumprir a lei não quero pagar mais do que devo mas quero cumprir a lei e não quero ter incómodos nenhum com isso quero chegar a um sítio e estar de cabeça erguida porque tenho a minha vida resolvida e portanto está a passar um mau bocado mas são já as possibilidades dele neste caso para aqueles que o acompanham porque andaram notícias de que um curia inclusivamente é uma pena de prisão 76, 77 anos eu sou advogado eu também não sou aqui completamente independente acho que isso nunca vai acontecer porque repare vamos ver vamos ver o que aconteceu no caso de Messi o caso de Messi era um caso em que Messi declarou zero todo o seu rendimento de direitos de imagem foi completamente subtraído em Espanha é claro que boa parte da culpa era o pai que funcionava como seu agente e Messi teve pena suspensa portanto com franqueza não estou nada preocupado em que aconteça uma pena de prisão para o Cristiano Ronaldo o ponto não é esse nem ele tem medo disso nem tem medo de perder lá os 15 milhões o problema não é esse o problema é ele de ser sujeito durante tanto tempo perante o mundo todo porque a plateia dele é o mundo todo é esta dúvida fez bem não fez bem é uma pessoa responsável não é uma pessoa responsável isto é que é o grande problema dele mas agora riscos de o termos fora dos relevados ou a jogar como naquele filme célebre no relevado de uma prisão não vai acontecer de certeza muito bem muito obrigado Dr. Lobo Xavier por esta oportunidade podemos interagir consigo a volta de temas diversos tem a ver com a sua área de atividade obrigado por tê-lo aqui espero continuar a ver na quadratura do circo muito obrigado também gostei muito de aqui estar e boa sorte para o canal e para o grupo de mídia que tudo corra bem e que seja importante para a vida de Moçambique Muito bem foi esta entrevista então com o Dr. Lobo Xavier à volta de várias matérias como foi possível ver com a fiscalidade então como o assunto central nesta conversa foi um prazer ter-vos aí desse lado voltamos a encontrar numa próxima oportunidade Boa noite Boa noite